Mas tu do momento é do GHG, já não sabe chefe É nóis que sabe trabalhar o filha da puta E o pior é que eles sabem de ele É o bicho, valeu de suel, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei sempre ouvi falar bem de você As piranha sempre fala bem, né as piranha, hum Elas sempre fala bem Vai puta vai gostosa, faz no pau de lizar Vai puta vai gostosa, vai puta vai gostosa Hg vai gostar, vai puta vai gostosa Vai no pau deslizar, vai puta vai gostosa O HG agora, então vai Vai flexionando a chota, pra cima vai bandida flexiona a chota Vai flexionando a chota, pra cima vai bandida flexiona a chota Pode pra caralho, essa menina ainda aula, transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no body funk, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que bobatão, bobatão, grandão Ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Vai puta, vai gostosa Vai puta, vai gostosa Vai puta, vai gostosa O HG agora, então vai Vai flexionando a chota, pra cima vai bandida flexiona a chota Vai flexionando a chota, pra cima vai bandida flexiona a chota Vai flexionando a chota, pra cima vai bandida flexiona a chota Vai flexionando a chota, pra cima vai bandida flexiona a chota Pode pra caralho, pode pra caralho, essa menina ainda aula Transa, transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no body funk, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que bobatão, bobatão grandão Ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Ai Povatão, meu Deus, Povatão Grandão Povatão Povatão Safada, safada, vagabunda Eu sei que gosta quando é lisa e te machuca Safada, criminosa Eu sei que tu se empolga em cima da piroca Tô rebolando, já tô imaginando Pra finalizar, vem me mamando Pra finalizar, vem me mamando Vem me mamando Vem me mamando Mamaiu, mamaiu, mamaiu Mamaiu, mamaiu Mamaiu, mamaiu Mamaiu, mamaiu Mamaiu, mamaiu, mamaiu 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 Safada, vagabunda, eu sei que gosta quando é lisa e te machuca Safada, criminosa, eu sei que tu se empolga em cima da piroca Tô rebolando, já tô imaginando, pra finalizar, vem me mamando Pra finalizar, vem me mamando, vem me mamando, vem me mamando Mamayo, mamayo, mamayo Mamayo, mamayo Mamayo, mamayo Esse é o pique da MC Bapinha, com de LG King Campos, que é a liberação de Cheque Ó bicho, valeu e suel, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei, sempre ouvi falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas, elas sempre falam bem Valeu JTN de Guaruj, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei, sempre ouvi falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas, não Foi sim Vagabundo já tá te olhando É porque a JTN já tá dando se a Seu Caída Se não deu já tá jupando e se já deu o caída Oi sim, vagabundo já tá te olhando É por caixota já tá dando e se já deu o caída Se não deu já tá jupando e se já deu o caída E é foda, quando bate de frente sabe que nós desenrola Até altas horas relembrando nossas foda Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Não, não me controlei, eu engazei o pau na chota Não me controlei, não me controlei Não, não me controlei, eu engazei o pau na chota Não me controlei, não me controlei Dentro do ferro com vidro fechado O som do DNA torrando um baseado Elas ficam louca quando eu passo Mas tô nem aí, tô contigo Quebra menina por cima No clima, no clima é tudo de bom Olha quem vai que tá cedo, não tarde, realça o batom Dentro do carro com vidro fechado Ao som do DNA torrando um baseado Dentro do carro com vidro fechado Dentro do carro com vidro fechado Ao som do DNA torrando um baseado E fica de quarto na cama E um quarto, parede, sim, revela a piranha Fica de quarto na cama E um quarto, parede, sim, revela a piranha Tô afim de te penetrar, libera Tô afim de te machucar, abre as pernas Tô afim de te penetrar, libera Tô afim de te machucar, abre as pernas Piranha meteu o carro Piranha meteu o carro Passou a ser tão mobado E na cama se revelou Piranha meteu o carro Piranha meteu o carro Passou a ser tão mobado E na cama se revelou Vem pra nossa treta Mas sabendo que vai ser bagunça coletiva Aquela que tu gosta Tua amiga se amarra também Vai ter piru pra toqueca sentar Pra pegar e pra botar na boca O DNA vai patrocinar Vem que vem É bacana, uau, uau, uau Enquanto fumamos a milho eu vou metendo o pau É bacana, uau, uau, uau Enquanto fumamos a milho eu vou metendo o pau É bacana, uau, uau, uau Enquanto fumamos a milho eu vou metendo o pau É bacana, uau, uau, uau Enquanto fumamos a milho eu vou metendo o pau Antes eu troca a tela Comecei uma dela Tava viajando lá Loucão é de maconha Tudo tá mal falada Explanada na favela Mas eu não quero nem saber Quero me envolver com você Porque de como eu não sei Mas quero fugir cada vez mais O que nenhuma jota fez A sua fez mais de cinco vezes Porque de como eu não sei Mas quero fugir cada vez mais O que nenhuma jota fez A sua tem mais de cinco vezes Titi Nini Toca, toca aqui